Peter trabalha com tecnologia, está dentro do espectro do autismo e é autor de dois livros. Dois dias antes da feira de Frankfurt, o programa especial encontrou com ele em uma estação de trem e o acompanhou até o seu trabalho. Vamos conhecer a história do Peter? Luz solar refletida em um rio. Ponte e prédios altos ao fundo. Fachada de um prédio. Mastro com a bandeira da Alemanha. Rua com prédios e uma estátua na calçada. Em outra rua, carro passa. Fachada de uma estação de trem. Um homem caminha com uma mala com rodas e segurando uma bolsa. Meu nome é Peter Schmidt. Eu venho do norte da Alemanha, de uma pequena vila em Gadenstedt, localizada perto de Hanover, e estou aqui pelo trabalho. Eu venho aqui uma vez por semana para trabalhar aqui, porque a minha casa é a 300 quilômetros daqui, um jardim bacana, onde eu tenho a minha casa, a minha família, meus filhos. É onde eu nasci, onde eu me sinto em casa. Nós estamos aqui, em Frankfurt, na área da estação principal. Daqui, eu tenho que pegar um outro trem para o meu local de trabalho. Meu trabalho é numa empresa farmacêutica como especialista em TI. Eu sou do departamento de TI da companhia aqui e, anteriormente, eu fiz PhD em geofísica, na Universidade de Kiel, no norte da Alemanha. Peter caminha pela rua e chega à calçada de um prédio. Passa por um corredor estreito e abre uma porta. Entra em uma sala, coloca a mala no chão, pendura a jaqueta nas costas de uma cadeira e tira frutas de um saco plástico e coloca sobre uma mesa. No final dos anos 90, o mercado de TI estava em alta e eu recebi uma oferta dessa companhia, onde estou até agora. Isso tem 15 anos. Ao longo da minha carreira, claro, eu estava procurando ter mais responsabilidade e eu recebi mais responsabilidades e eu tive o feedback dos meus chefes. Peter, o seu trabalho é excelente. Nós estamos felizes com você. Os clientes internos estão felizes com você. Então, nós podemos sempre falar sobre aumentar o seu salário, mas tem uma coisa da qual não podemos falar, que é de você assumir mais responsabilidade por pessoas. Nós gostamos de você, do seu trabalho, mas você tem que entender que você tem problemas nas relações sociais. E, para eu ter mesmo um feedback disso, eu fui enviado por esta companhia para inúmeros seminários de comunicação. E, graças a isso, eu aprendi bastante. E, no final, o seminário me deu um feedback de que tinha algo errado comigo. Mas eu não sabia o quê. Eu tinha 41 anos e, por acaso, eu vi um filme na TV onde havia alguém agindo como eu. Eu estava lá e me reconheci imediatamente. Sou eu. Era dito que o personagem tinha autismo, do tipo síndrome de Asperger. Eu pensei, se esse personagem tem autismo, síndrome de Asperger, eu tinha que checar na internet o que isso significava. Enquanto eu estava lendo sobre o termo síndrome de Asperger, eu descobri uma longa lista de problemas que essas pessoas encontram em suas vidas, nas suas relações sociais e em comunicação. Eu descobri imediatamente que era exatamente a descrição dos meus problemas. Então, isso me fez procurar um médico. E ele disse, É, Peter, é exatamente você. Eu não tenho problemas em reconhecer os meus próprios sentimentos. Eu acho que eu tenho todos os sentimentos e todas as emoções que as outras pessoas têm. Isso significa que eu não sou sem emoção, mas que meus sentimentos são desencadeados por outras coisas. Talvez seja uma coisa muito pequena. Tem coisas que são importantes para mim, que não são importantes para os outros. Por outro lado, eles outros têm coisas que eles dizem que são importantes para eles. E eu digo, por que isso é importante? Você entende? A percepção é diferente. Duas fotos de Peter no dia do casamento, vestido com um fraco ao lado da esposa, vestida de noiva, com um buquê na mão. Eu conheci a minha mulher no dentista. Eu tive que ir no dentista por causa de uma dor de dente. Então, enquanto eu estava sentado na cadeira do dentista, o dentista estava mexendo na minha boca. Ela estava lá. E eu estava olhando para ela e pensando, ela poderia ser a minha futura esposa. Eu não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu. Eu nunca havia me sentido assim antes. Eu estava pensando, você não sabe nada a respeito dela, mas eu tinha esse sentimento estranho que ela poderia ser minha mulher. E agora eu tinha um problema, um problema de comunicação. No final, eu estava contando sobre a visita ao dentista à minha senhoria, que era uma pessoa idosa, tipo uma avó. Eu contei a ela a minha história. Eu tenho um problema. Eu não sei como fazer isso. E ela telefonou para o dentista buscando informações para contato. Então, no final, eu peguei o telefone e eu liguei para ela. Então, esse contato inicial foi ao telefone. Expressões faciais, claro, não contam no telefone. Você só fala no telefone. Essa foi a minha chance de entrar em contato com ela. Mas eu tive um problema. No início, ela disse, Peter, eu não te conheço. Você não me conhece. Por que nós deveríamos ficar juntos? E a propósito, eu acredito em um Deus diferente do seu e isso não faz sentido. Uns meses depois, ela me ligou. Agora, eu acredito no mesmo Deus que você. Ou eu não acredito em nenhum Deus. Pelo menos, eu não vejo mais problemas em acreditarmos num Deus diferente. Eu ficava pensando o que isso significava. Você está me ligando porque quer me conhecer? Ou o que isso significa? No final, nós concordamos em nos encontrar e ficamos em contato. Eu disse imediatamente a ela que eu estava procurando uma esposa. Mais adiante, ela me disse, Peter, o seu jeito de processar as emoções parece completamente diferente para mim. Eu gosto muito de você. Eu gosto da sua transparência, sua honestidade, tudo isso. Eu também gostava disso nela. Mas, de uma certa maneira, você é estranho e, frequentemente, você não entende porque eu me sinto triste em relação a alguma coisa. Para você me entender melhor, eu ofereço a você ler o meu diário. Eu comecei a ler aquilo. Por que você tem medo disso, daquilo? Eu estava olhando para um mundo completamente diferente. Algo que para mim não tem a menor importância, é totalmente importante para ela. Por exemplo, o jeito que eu olhava para uma pessoa. Eu estava conhecendo uma nova maneira de ver o mundo, através do diário dela. E ela, numa outra direção, pôde perceber através de mim uma outra forma de pensar e ver o mundo. Isso foi feito, de alguma maneira, em conjunto. Eu tive sorte que havia algumas características gerais que nós dois gostávamos um no outro e pudemos desenvolver a relação. Finalmente, como você pode ver, nós tivemos filhos e nós fizemos ótimas viagens para, por exemplo, o símbolo do amor na Índia. Fotos de Peter com a família, com Taj Mahal ao fundo. Desde pequenininho, eu tinha interesse no que estava além do horizonte. Eu tinha quatro anos quando fiz essa pergunta ao meu pai. Então, eu descobri logo cedo que as estradas levavam a todos os lugares e eu descobri que eu morava num planeta chamado Terra. E quando eu tive consciência disso, eu tive o propósito, quando eu tinha 14 anos, de dirigir todas as estradas do mundo e de ver o máximo que eu pudesse desse mundo. Quando você olha este mapa, tudo marcado em vermelho indica onde eu estive em Terra. Não de avião, não por mar, mas em Terra. Eu estive, por exemplo, no Brasil em 1992. Eu visitei o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Itaipu e Cataratas do Iguaçu. Duas fotos. Peter sentado. Cataratas do Iguaçu ao fundo. Peter em um mirante. Ao fundo, orla de Copacabana. Meus filhos, quando eles tomaram consciência de que eu sou autista, eles disseram Ok, papai, é simplesmente uma palavra para algo que todos nós já sabemos. Minha filha ainda tem problema com isso, ou talvez até mais do que quando ela era criança, porque agora ela tem 15 anos, quando as emoções desempenham um papel maior do que no passado. E claro, ela sente um pouco que eu não consiga demonstrar emoções da forma que ela esperaria. Meu filho é diferente. Ele também sonha em ver o mundo e percorrer algumas estradas. Então, eu pude dividir uma ou outra aventura apenas com ele. Tem sempre uma pergunta que me fazem. Como é possível que uma pessoa autista, que por um lado, insiste em fazer o mesmo procedimento todo dia, que procura ter uma rotina, faz isso possível? Tornar isso possível? Isso só é possível através de um método que eu mesmo desenvolvi. Planejar a flexibilidade. Isso significa criar os planos A, B, C, D, E e F, considerando todas as coisas que podem acontecer na viagem. E se o plano F não funcionar mais, eu tenho um problema sério. Eu fico bloqueado. Nós já tivemos a experiência de eu ficar sentado no carro por 48 horas com a minha família. Eu não me mexi nada, porque estava chovendo num local onde eu não esperava que fosse chover e era um lugar que eu queria conhecer sem chuva. Eu não esperava nenhum chuva e um lugar que eu queria ver sem chuva. Por outro lado, era muito surpreendente. Eu aluguei um carro na Índia com toda a minha família quando nós fizemos isso. E o motorista que nós contratamos por dia disse, ok, eu conheço o Rajastão, conheço o norte da Índia, mas você quer ir pela Índia inteira, você quer ir também a Goa, e eu não conheço a área. Eu disse, eu não ligo para isso. O motorista só tem que dirigir o carro. Eu digo aonde ele ir. Eu disse ao motorista onde ele tinha que ir e ele ficou muito surpreso como é possível que alguém que nunca esteve lá antes pudesse conhecer todas as estradas. E isso acontece. Eu olho no mapa, coloco na minha cabeça e eu tenho uma orientação como GPS vivo. Foto de Peter e a esposa em frente ao Taj Mahal. Então, depois de amanhã, nós vamos nos encontrar de novo na feira do livro. Em frente a um computador, Peter toca o mouse. Estivemos no estande da editora que publicou os livros de Peter. O primeiro deles apareceu na lista da revista alemã Der Spiegel de livros de não-ficção mais vendidos. Estande com livros expostos, dois deles com a fotografia de Peter na capa, Peter sentado a uma mesa redonda autográfica. Além do meu trabalho, eu também sou escritor. Eu escrevi dois livros. Meu primeiro livro foi escrito há um ano. Um ano atrás, Valentine's Day Cactus conta a história de como eu conheci a minha mulher e como eu formei a minha própria família. E depois, eu publiquei um novo livro, recentemente, The Boy from Saturn, contando a história de como eu percebi o mundo quando era criança. Eu dei o título de Valentine's Day Cactus porque isso realmente aconteceu na minha vida, quando eu conheci a minha namorada. Quando o primeiro dia dos namorados estava chegando, eu pensei, o que posso fazer? Que tipo de presente combinaria com ela? Eu cheguei à conclusão de que deveria ser um cactus. Eu cheguei a essa conclusão para contar a ela a minha história. Eu me sentia como um cactus, que significa que eu era diferente das outras flores da sala de estar. Para dizer para a minha mulher a história de que eu tinha que ser tratado de forma diferente das outras flores. Depois, eu contei à minha senhoria sobre isso. Ela estava me dando alguns conselhos de como conquistar uma namorada. Ela me disse, oh meu Deus, você deu a ela um cactus? Então eu disse, ok, é o fim da relação. Mas felizmente, não foi. Minha namorada ficou muito feliz com o cactus. Peter em pé folheu um livro. Não é um livro sobre autismo. Para mim, é simplesmente a minha história de amor particular que realmente aconteceu. Não tem nada inventado no livro. Tudo neste livro realmente aconteceu como descrito. esse livro agora é o segundo livro que escrevi, mas na cronologia da minha vida é o primeiro, porque esse livro sucede o primeiro livro na narrativa. Neste livro, tem a história de como eu percebi o mundo quando eu era muito novo. Quando eu olho para trás, no início da minha infância, eu lembro principalmente de fatos e estruturas. Cores das paredes, ruas, carros, camas, tubulações. Eu era muito interessado em tubulações de todas as casas que eu ia. Eu posso te dizer ainda hoje tudo sobre as estruturas das tubulações das casas que eu ia, inclusive do hospital onde nasci. Mas eu não me lembro, por exemplo, até hoje, quando a minha irmã nasceu. Ela nasceu dois anos depois de mim e não tenho absolutamente nenhuma memória. Nós também tínhamos um cachorro quando era muito pequeno. Eu sei disso por causa de fotografias. Eu não lembro desse cachorro. É muito estranho. Tudo sobre pessoas, a memória é muito pouca ou qualquer coisa com movimento. mas sobre estruturas fixas, essas memórias são muito fortes. Ok, no meu livro, eu também incluí algumas figuras e fotografias da minha infância, como você vê aqui. Mas o que talvez seja interessante para o público é a minha maneira de desenhar quando eu tinha dez anos de idade. Realmente, eu não reconhecia rostos e eu colocava isso no papel. Em vez disso, eu reconhecia as estruturas das paredes. Se você olhar isso a uma certa distância, inicialmente, você vai ver que essas coisas eram muito importantes para mim, mas não muito importante para os outros. Para a maioria das pessoas, eram mais importantes os rostos e as pessoas, mas para mim, eu não tinha percepção precisa e completa das pessoas. E para mim, as pessoas não percebiam de forma certa e completa. Outro exemplo. Eu tinha 16 anos quando eu fiz este desenho, também na escola. e a tarefa dada pela professora era que eu me desenhasse, fazer um autorretrato. Eu acabei mostrando isso como resultado. E esse foi o momento em que eu me tornei o garoto de Saturno, porque eu me retratei, de alguma forma, restrito em uma redoma. Eu coloquei no papel o sentimento de que eu tinha que vir de Saturno todos os dias para ir à escola. Eu sou Gertrude Wittmann, diretora editorial da Patmos, através da qual Peter lançou seus livros. Eu achei simplesmente grandioso como ele falou sobre a vida dele e se abriu, por exemplo, sobre como conheceu a mulher dele, sobre como o amor se desenvolveu, sobre como ele formou uma família. Isso é emocionante. Agora, nós temos um olhar sobre a infância dele. A gente aprende muito do que o Peter era, do que ele é agora. E eu já posso falar para vocês que haverá uma terceira parte, na qual ele escreve sobre a vida profissional dele, que é bem incomum. Um homem de muito estudo, Dr. Peter Schmidt, que é essencial na firma dele, com suas capacidades especiais. Peter em pé de costas para nós em frente à prateleira com livros expostos. Eu digo tchau para o Brasil. Foi um prazer fazer parte dessa entrevista. Prateleiras com o livro Cactus de um Valentim Stag em destaque.